. 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 eles estavam bebendo os dois. Minha filha foi um ciúme, Davi. Ele tem muito ciúme de tu, Rani. Hoje eu não posso... Olhava assim, que ele me bliscando, olha, ela fazia assim, pra... Eu fiz sudor. E ia lá tomando minha buzoária, que eu sou bem grande, sabe? Aí eu dançava normal assim, e ele me bliscou, porque tinha um bocadinho que foi perto de mim, e é babado fazendo, Davi tá mexendo muito com a minha... com a minha cabeça aí, seu. A pessoa viveu um relacionamento assim, abusivo, não dá pra mim não fazer. Ou você muda. Então já é. Olha Galeguinha, ela já não quer mais. Eu quero sim. Ela ficou com o cara ontem no clube. Fiquei nele, tava comigo no clube. Ah, tava contigo. Só na mostra, porque eu não vou mostrar. Eu não posso mostrar pra mim na internet, não. Pai jararaca daí em cima dele. Deus que ele, né? Gente, mas eu vou mostrar pra mim. Não, mostra não, Davi, não. Mostre não, moleque. Por favor. Deixa ele cair, deixa ele pra lá. Besteira, moleque. Besteira não. Todo mundo já sabe. E ela precisa do bem, gente. E ela disse que viu nas cartas. Cartamante viu, já disse bom e certo. Olha aí, gente. Pelo amor de Deus. Niqueira, essa cartamante é um bane de laureita. Não pode dizer não, isso não. Não pode? É o trabalho deles. Brincar com cartamante é assim. É, porque é o trabalho dela. Se você não acredita, é um problema seu. É, é o problema seu. Meu Deus, não vou puxar mais nada mais. Se você não já tá travado, não vou puxar mais com isso. Tchau, tchau. Como é grande o meu amor por você. Meu Deus, que princesa linda. Cadê a Mariana? Não dá um sorriso pra ninguém, mas essa menina não sei que tem. Quando tá com os outros eu recebo foto. Cadê a Mariana do padrinho? Tá complicado, né? Ai, o problema não tá em mim, meu amor. O problema tá em você. Você tem que ser simpática, Mariana, com seu padrinho, entendeu? Como é que você quer ganhar uns presentinhos, as coisinhas, cara? Pelo amor de Deus. Tá dando um sorriso comigo. Tá difícil. Cadê a princesa? Desisto. Tá um monte pra mim e ela tá expulsa. Viu? Como foi a história? Ela arranha, tem uma publicidade pra tu, é dinheiro. Ai, Davi, você sabe que os portões e tudo se fechou. Ou no fião com a casa de sal e tá com dois meses. Ela falou, tem um negócio pra tu, uma publicidade. Mas eu queria saber que você agora tá pedindo as cartas, tomando as cartas pra você. Eu não tô, não. Ela quer saber o destino dela. Diz que ela tá pedindo destino, que nem Serena. Não, não é destino não. Olha, ela vai descobrir tudo. Aí descobriu? Descobriu, minha filha. Você tava com que bom. Mas essa safata é dinheiro também. Ela que disse minha vida toda, minha filha. Descobriu os cara que você fica, não. Os nomes não. Davi, ela pediu os nomes completos e eu dei. Tudo deu. André, ô Rainha, diga o nome de uma pessoa que você ficou. Ai, tu disse de quem? Como foi o nome do cara? Não pode dizer não. Tá doido? A mãe dele manda dar em mim. Pode não. Tudo manda dinheiro. Eu mandei o nome. Você mandou porque você quis. Davi, eu caí na filada de satanás. Caiu na filada não. Você mandou porque você quis. Davi, ela disse que era uma publicidade. Davi, minhas coisinhas. Davi, eu não trabalho na minha filada. Hoje eu vim da internet. E o que é que tem que fazer? Você não tá fazendo agora? O que eu não entendo é porque diz que toda semana esse cartão montou. Não tem mais paz. Toda semana ela quer que esse cartão monta abra as cartas. E abra as cartas. Agora tá virada. E ela manda as cartas de novo. O homem disse o que? O homem disse o que? O homem disse o que? Do relacionamento dela. O homem disse o que? Do relacionamento dela. Não, por exemplo, tá não. O homem disse o que? Do relacionamento dela. Por que mesmo? Que eu não lembro. Ele falou que minha vida tá... Mas ela perguntou assim. O amor da vida me ama. O fulano de tal me ama. Me ama. Aí ele falou assim. Que eu gosto de um amor passado. Mas eu disse que eu tive que dizer que é verdade. Pra ele fechar comigo. Mas é um dinheirinho. Mas é uma mentira do satanás mesmo. E qual é o amor passado que você gosta? As cartas tão falando. O cartão falou assim. Olha. Ela tem um amor agora recente. Mas ela lembra do passado. Quem é o passado que você lembra? Carlito, não. Não? Não. Carlito é um velho que ela se engorda. Pode falar aquele velho. Essa velha atrasada. Ah, escuta. Ela falou assim. Olha. Você tá com o amor recente. Mas você lembra do passado. Mas eu tive que dizer assim. É verdade. Pra ele pagar logo, mulher. Mas tudo mentira. Tudo errado. Desmascarou. O cartão agora vai fazer. Uma, gata. Olha. Eu não quero que eu tenha meus joelhos. Eu não sei. Quem sei. Olha. Vai fazer má culpa pra mim. Apaga. 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 Vou vir atrasada. A mulher postina. Vai ser babado. Ele vai saber que foi eu que falei dele. Ai, meu Deus. Quando tiver que as suas cartas montes. Faça pra sua família. Mas pra minha. Manda as suas cartas montes. Manda. Manda. Manda esses quartas montes. Depois que eu fechei aquilo. Tá parecendo ribuliça. Todo mundo tá assim. Tchau. 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 Tchau.